Então, aqui havia escola? Sim, havia uma escola, escola primária. E era? Só até a quarta classe. E era onde? Era a um quilómetro, lá perto, onde é agora a sede da junta. Ah, tá, então dava para ir caminhando até a escola? Era, eu ia a pé, mas tinha colegas minhas que vinham do cimo da freguesia, que tinha um dos pais de vir trazer o almoço para vir à escola. E qual era o modo de vida das pessoas? Como é que se governava? Pois é isso, por exemplo, as senhoras trabalhavam no campo, os maridos ou eram imigrantes ou trabalhavam na construção civil, não havia outro hoje, na minha geração. Toda a gente trabalha ali em fábricas, não é? Com pouca escolaridade trabalham em fábricas, outros são formados. Naquele tempo não, era toda a gente, subsistia da agricultura ao dos trabalhitos que havia na aldeia. Mais nada. Alguma coisinha, alguma, para colocar uma parede de pedra? Sim, sim, sim. Trabalhos assim. Trabalhos, fazer umas obritas. Claro. Eu queria saber quais eram as festas mais marcadas ao longo do ano. As festas da aldeia ou as festas... No geral, da aldeia ou das aldeias vizinhas, as mais... Não, mas não tipo Natal, Páscoa, essas coisas. Essas são, digamos, as mais comuns, não é? Sim, aqui a festa... A festa mais marcada na aldeia era a festa de tudo de Deus. Ai, já alguém me falou disso, sim. Que era a maior festa, era, e é... E é aqui esta igreja? Que é nesta igreja, sim. Depois, ao longo do ano, mesmo na igreja, há várias festas, mas... Mas há a senhora de Fátima, que é uma das maiores também. E depois há pequeninas outras festas, mas que já é... Menores, digamos. Menores, e faziam romaria, faziam processão... Faziam romaria, faziam processão, arraiais, com muita gente, muito fogo de artifício, aquelas coisas... E aquela tradição mantém-se ou já passou? Vai-se perdendo. Vai-se perdendo. Vai-se perdendo. Então, aquela cultura mais tradicional... Vai-se perdendo. Vai-me enguando. Imagino também que, pelo que me falaram, que antes havia mais pessoas morando aqui. Muito bem. Muito bem. Antes, eu tenho vizinhos que tinham oito e nove filhos. Isto da minha geração. Eu, por exemplo, a minha mãe só tenho três. Mas havia, a maior parte dos vizinhos, eram oito ou nove pessoas. E essas pessoas emigraram todas. Hoje, na aldeia, restam os velhinhos. É claro. E um ou dois novos. Mais novos. Porque os jovens saíram. Ou porque emigraram, ou porque estudaram e estão colocados noutros sítios. E aqui ficaram os feitos. A idade. Sempre encontrou isso. Porque é difícil encontrar pessoas já mais jovens, como a senhora. Só têm velhinhos. É. Só têm velhinhos e um ou outro que... Tudo o mundo foi embora. Tudo foi embora. É. Se não foi para a França, foi para Porto, para Lisboa. É. Todos mudaram à procura de... Se não arranjaram por aqui um posto de emprego, um trabalho... Se tiver alguma coisinha. Alguma coisinha, toda a gente... De lá só... Do lado da Galícia acontece a mesma coisa. Ou vão para... Ou foram para Vigo. Ou para Madrid, Bilbao, tal, tal, tal. São grandes centros. Pois é. Pois é. Se bem que por vezes vai-se à procura nos grandes centros de trabalhos e às vezes é... Vai-se à procura e não existe nada. É miséria. Às vezes é mesmo pior, porque na aldeia ainda podes, sei lá, plantar uma batatinha, ter alguma coisa. Mas... É na aldeia, eu gosto. É sério. Desde que se tenha um trabalho e que se... Que se faça outro... Ajude com um bocadinho na terra. Nossa horta, as nossas galinhas, porque põe-me jogos frescos. Vai ver. É. Vive-se com qualidade a vida. Pode-se ir à vila sempre que nos apetece fazer as nossas compras e esperecer. E vive-se com outra qualidade que não se vive na vila. Pois é. E pronto, enquanto se tem casa própria ou... Não é? É claro. Apenas tem que ter carro. Sim. Isso sim. É preciso ter um carro. Eu também não moro na vila. Eu moro... Não é longe, mas são sete, oito quilômetros. E eu gosto dessa tranquilidade, ficar lá. É bem melhor. Isso que a vila também não é uma grande vila. Sim, mas... Mas é mais tranquilo que está. Na vila, por exemplo, anteriormente, quem tinha o trabalho e conseguia arranjar um extra, um trabalho extra, era compensatório. Agora quem que só vive de um trabalho, por vezes um salário mínimo, para pagar todas as despesas, não consegue viver. É, não. É verdade. Não consegue viver.